Eu só quero te namorar Mas só quero te namorar Marcar encontro na praça E fazer pernaça quando se zangar Mandar um cartão florido Fazendo pedindo pra desculpar Sentar no sofá da sala Com um saco de bala pra gente chupar Não pense que isso é loucura Mas minha ternura pra te conquistar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar Eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar No dia dos namorados No dia dos namorados juntar No dia dos namorados juntar os trocados no nosso jantar Mostrar minha simpatia Mostrar minha simpatia Quando pra família me apresentar A bela caligrafia na fotografia pra te dedicar Não pense que isso é antigo Mas sujei comigo da gente se amar Mas eu só quero te namorar Deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar Não sei o que você vai pensar Não sei o que você vai pensar Mas só quero te namorar Não sei o que você vai pensar Eu só quero te namorar Não sei se você vai gostar Eu só quero te namorar Não sei o que você vai pensar Eu só quero te namorar Não sei, não sei o que você vai pensar Eu só quero te namorar Não sei o que você vai pensar Eu só quero te namorar Nem mesmo sei se você vai gostar